Um homem foi esfaqueado, pessoal, agora à tarde no centro da capital sejipana, perto do ponto de táxi lotação. Pessoas que trabalham na região gravaram vídeo minutos depois da ação criminosa, veja. Gente, o cara pegou uma facada aqui agora, no centro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse vídeo, ele é um vídeo curto, mas dá para mostrar ali. A gente sabe que naquela região do táxi lotação sempre tem algum problema de confusão, de briga, que acaba resultando em ferimentos. Essa não é a primeira vez, falo isso, porque já mostramos casos semelhantes. É o momento em que a população está ali gravando e também pedindo ajuda para que este homem pudesse ser socorrido, isso no centro da capital sejipana. Vem para o lado de cá agora, que eu vou mudar de assunto.